Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Boy que sejam todos muito bem vindos a mais um episódio de Spider-Man Miles Morales. Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa espero que esteja tudo bem com a vossa família, com os vossos amigos e com os vossos animais de estimação já sabem como é que é arrebentar com o like, subscrever o canal se estão só subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos vamos então dar início aqui a um novo episódio de Spider-Man Miles Morales. Venham de ir meus amigos Let's go guys! Bora lá no episódio passado tivemos nada mais nada menos do que a aventura no Oscorp, se não estou em erro que foi onde nós tivemos aquela apresentação do trabalho onde também apareceu o Rick Mason que nos ajudou a fazer o tal projeto do nosso curso na Universidade. Por isso, vamos então agora dar início aqui a este episódio que vocês já viram esta primeira parte no episódio passado. Bora lá! Ficámos aqui no episódio passado, como vocês bem se lembram e depois apareceu a Finn. Agora! Finn, tens de entender. Estou farta de te ouvir. Infeliz-se! Fica! Você quer que o seu boxe vá mas não puça! Pois não, só levam todos no focinho, nada mais. Sai daqui, super espalho. Filha da caixa. Filha da caixa. Não. Filha da caixa. Pois não, já foste. Por favor, este é o meu museu favorito. Bom, Boa, Boa. Aliás. Ah! Ah, tem cheio de moscas Vai tudo corrido à morteirada Sai daí, sai daí Cabrão Não tem medo de te matar Não pode matar O que? O que vem aí? Atenção! O que é que queres velho? Então e tu és o quê? Tu és muito grande Mas nada Fogo Mais que as mães Fogo 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 Está tudo ou o quê? É bem para onde? Fogo 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 Ou será que ainda há mais? Ainda deve haver mais do outro lado né? Fogo 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 Ele Antes que a Finn destrua o reator Genki, fala comigo Fumo corre a evacuação Mal, a Rocks e a New Underground estão por todo lado Parece uma zona de guerra Estás bem? E a minha mãe? Chegáves ao hotel com uma dúzia de pessoas A ligação não está boa Onde é que estás? Genki Se me ouvires Vou a caminho Aguenta meu Aquele último demorou a fazer spawn ali Gandabug Nunca vi uma tempestade tão agresta Bora, bora, bora Vamos ter que impedir A explosão do reator Da bomba deles E a Finn tem A pala do Miles Basicamente do Rick Mason Que é o irmão Está só a ouvir-me? Genki E agora? 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 Estás a ouvir-me? Estás a ouvir-me a bater a mim também Otário O que é que é mas é fazer o OO? Vai tudo corrido E agora? Estás a ouvir-me a bater Foda-me a bater Não! Foda-me a bater Não! Estás a ouvir-me a bater Ficais mas é sossegadinho ou o que? Está fixe Pô cara há mais gente que sei lá o que velho Fica fácil Fica fácil Fica fácil Neutralize o underground Mas capturem o Spiderman vivo Fique Oh robão Fica fácil Só está cair Estou a transformar Varlan em um campo derabar Bem destravar Fique a질 a ir Spiderman Mas quem é que vai morrer velho? Ah palhaço! Vai mirar outro velho! Fica sossegado, sou Spider-Man! O homem que nasceu para salvar Arlem, não estou a entender-vos. Aqui está o que é, olha aí, mama aí! Não há mais de um espelhado! Estou a voltar por todo o lado! Estou aqui, mano! Abre o olho! Vai lá para baixo! E tu? Estou aqui, mano! Olha o Manuco! Estou aqui, mano! Olha o Manuco! Olha a grande Manuco! Vá lá para baixo! Conseguiram sair todos! Mas parece que tu não conseguiste! Onde estás, Miles? Perto da rua 125! A procura da minha mãe! Dizem que um novo Spider-Man está a tratar do assunto! Ele vai protegê-los! Por isso cuida de ti, está bem? Não! Sai daí! Está bem! Sim! Eu! Deixo-te estar com o assunto! Fica bem, Gloria! Tu também! Estou aqui, maluco! Há mais! Palhaço! Estou aqui! Eu sei! Miles! Já se ouviu? Estamos... E é em ti! Vou para este! Onde é que estás? Os escondidos na mercearia do hotel! O pato ficou muito feio! Tens ligado! Estou na mercearia do hotel! É perto! Mas tenho de tratar da roxão e do underground para as duas serem seguras! Ai! Estou em cheio de moscas! A gente já lá vai! Spider-Man está aqui! Estou aqui! Vai lá para baixo! Como é que estamos a perder? Está aqui! Está! Está aqui! Está aqui! Tem que ir? Está aqui! Está aqui! Está aqui! Perda! Caramba! Perda! Ah! Há mais armas Há mais! Há mais! Há mais! Há mais! Aonde? Aonde? Estão ali em cima Como vai, Zumbi? Como vai, Zumbi? Algo tem algo Kokich não para Porra Porra Bora para a chão Estou aqui maluco Não há hora de parar o Andraker Já foi, bora, bora, bora Temos que ir com o Genki E com a mãe à loja do hotel Genki, onde estás? Vocês conseguem fugir daí? Quem é? Está aí alguém? Ei Malta, malta Ouçam, ouçam Temos que sair daqui Mas eu não posso levar toda a gente Opa, o que é isto? Ela já começou Espíder Espíder, vai para o lado Seja daqui miúdo Ganda Prowler O nosso tio Toda arrepiada Ganda Prowler Finalmente a fazer o bem Anda cá Finn, sou maluca Aí é que é seu Tu não sabes o que estás a fazer Eles merecem o que lhes vai acontecer Não, o reator O Krieger mudou as especificações Não vais só destruir a Roxanne Plaza Vais pulverizar todo o bairro de Harlem Não vou cair outra vez Nas tuas mentiras Ai Vou ter a tareia Não vou deixar fazer isto Não vou te deixar impedir Então é assim Não vês o que o reator está a fazer? A destruir a plaza A deitar abaixo o monumento do Krieger Filha da... Eu não consegui emular o reator. Ele não é assim tão esperto. É esperto. Chega. Deixa-me parar isto. Toma mas é na boca. Eu não quero lutar. Vamos falar. Depois de desativar o reator. O reator ainda está em estado crítico. Não tarda a explosão. Será inevitável. Não. Não vou fugir outra vez. Esta não aprende nunca. Era de absurdo. Precisa abençoar o reator. Estou a fazer do meu lado. Eu estou do meu lado. Temos de dotar ao Roxanne como sabemos sobre a Neoforma. Não vai funcionar. Ninguém quer saber. Fica quieto. O que vai seforma? Você tem de ligar para o garacão? Para trás. Cabra Vê se ajuda Para abrires a boca Vai-te embora Ainda não estás cansado? De te dar no focinho? Não Cá para Andá cá velhota Não sei Toma mas é essa Derrotei antes, vou derrotar outra vez Desta vez não Isso foi noutros tempos Oh oh Ah Está sempre a levar no focinho o nosso My Health Sempre Era um combate mortal Adoro Queria só dizer uma coisinha e informar-vos Fogo 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 Eu sei da promessa que fizeste ao Rick Mas ele não iria querer Não diga se não me der Fogo 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 Tchau, tchau. Mas agora vamos andar sempre nisto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não devia estar a acontecer. Conseguimos tirar isto. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Afasta-os Não vou aguentar isto por muito mais tempo Por que é que tu? Não, não consigo Não faz mal Não consigo Solta a energia Vá, solta Era aquilo que esperava a ele seus lembas Não, não, não Não, por favor Não Miles Oh meu Deus Diz qualquer coisa Estão todos Ok Estamos aqui Todos nós Fim 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 Ele é tão novo Obrigado Obrigado Fim Deep face Compreendem Fim 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 Simplesmente 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 perfeito I Fim 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 Acho que parte do nosso dever é certificarmos de que eles não saiam impunes Juntamos isso ao juramento dos Spider-man Vamos lá? vamos lá Tchau, Fih! Ansioso pelo próximo, 2023 não é? Cá estaremos! Música 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 Música